Se quiser matar um amor, por mais bonito que ele seja, é só deixar de realizar a liturgia do cuidado que o mantém vivo. Dificilmente nos falta a capacidade de amar. Não. Nós somos essencialmente seres capacitados para a experiência do amor. O que costuma nos faltar, e é muito comum, é a disposição para amar, pois o amor é o resultado de escolha, de decisão. A fidelidade só é possível aos que se escolhem diariamente. Se quiser matar um amor, por mais bonito que ele seja, é só deixar de realizar a liturgia do cuidado que o mantém vivo. Portanto, se quiser saber se há amor, é só se perguntar. Há dedicação? Há dedicação?